Oi, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga e professora, e eu fui puxada pelo fórum em 2013. Mas antes disso eu já flertava com o fórum, porque sendo amiga de Lio, eu já escutava os relatos dela sobre os encontros, as reuniões, as pautas de luta, e eram sempre relatos muito envolventes. Mas eu realmente só vinha a ser puxada mesmo, e puxada literalmente pelas mãos do Rui, no final do terceiro seminário Educação Medicalizada, que foi um seminário que muito me tocou. E eu me lembro que ele me puxou pelas mãos, assim como outras pessoas que queriam se aproxegar, e aí eu percebi como tinham núcleos diversos pelo Brasil, com pessoas com diferentes repertórios, de formação e de atuação profissional, e fui me dando conta de que aquilo era potente, mais do que eu imaginava. Já sabia de pessoas muito legais que faziam parte, mas passava a conhecer outras novas que eu não conhecia. E de lá pra cá, eu passei pelo Núcleo São Paulo, daí passei um tempo no Núcleo Santos, e depois me mudei pra Bahia em 2016, e fui muito bem acolhida pelo Núcleo Bahia, e sempre sentindo ser o Fórum um espaço de trocas riquíssimas, de construção coletiva, de ações políticas, e com descontração, com poesia, brincadeira, arte, afeto. Então, o Fórum é uma presença coletiva que eu levo comigo e que me encoraja, e que referencia as minhas discussões, dentro e fora de sala de aula, e onde eu sigo aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. É isso. Viva o Fórum! Viva o Fórum!